Oh! Que isso? Ah! Morri! Não! Que droga! Meu Deus, achei que eu tinha desfiado! Ele jogou um carro? Esse bicho tá com uma Kombi na Sherry, coitada! Meu Deus! Pior que tipo assim, eu achei que eu tinha desfiado! De uma Kombi? Olá pessoas lindas do nosso coração, aqui é o Túlio E aqui é o Lucas! Galera, olha só! Estamos de volta com Resident Evil 6 no canal, no vídeo anterior nós terminamos a campanha do Leon e agora meu queridíssimo Lucas temos aqui um novo jogo Plus que a gente vai fazer agora as outras campanhas, mantendo as habilidades que a gente liberou durante a campanha do Leon e da Helena. A gente terminou a campanha do Leon, temos a do Chris, a do Jake e a da Ada, lembrando que a da Ada ela junta todas as outras histórias né, então a gente vai deixar por último e assim, apesar que aqui na ordem tá a do Chris, eu vou sugerir e eu acho melhor a gente fazer a do Jake por conta de algumas coisas que acontecem na história e na gameplay eu acho que é mais interessante vamos dizer assim né, se você conhece a história e a gameplay de vocês sabe muito bem do que eu tô falando é melhor a gente fazer a do Jake agora então vamos fazer a do Jake e a da Sherry beleza galera? ó, inclusive a história já vai começar louca viu? meu Deus é cidade no leste europeu, 24 de dezembro de 2012 lembrando que os acontecimentos lá na China foi em 2013 foi um ano depois disso aí ah tá ou seja, isso aí tá acontecendo um ano antes tete de gru deus a nossa senhora é um negócio ó, Zempick Todo mundo aí já tá nesse troço aí. Senhor. Ai, perdão. Não, sem problema. Não tem nada pra você ainda? Deve ser algum tipo de booster de energia, mas... Eu não sinto isso. É, mas pro Jake não tá fazendo diferença. Sim. Entre eu e você. Acho que deveríamos pedir mais dinheiro. Um pouco mais. Tenho certeza que isso não foi parte do contrato. O Judge aqui é o Drag Race. Só se eles precisam. Que horror. Mas eu estou disposto a renegotiar. Tem alguma coisa que faz o tecido crescer. Mas se você não tem nada, só faz, tipo, crescer mais coisa que ela deveria ter. Aí, o Sherry perguntou pro Jake se ele tomou a dose. Hum... Claro. Quem tá ali atrás. Que senhora lá embaixo. Olha lá, olha lá, olha lá. Esse diálogo aí já... define muita coisa. Que nós já sabemos, inclusive. Sim. Resumo da ópera, gente. Jake e os Capangas tomaram um negocinho. Que fizeram os Capangas ficar todos deformados, bizarro, louco. Tá a senhora lá embaixo. Ninguém viu! Essa mulher aí? E não fez efeito no Jake. Ah, então tipo assim, ele era tipo... Um preso. Ele é um criminoso. Jake, ele é um mercenário. Ah... Super legal, menina. Então... Depois de você. A Sherry tentando fazer os Paranauê, né? Não conseguindo, coitada. Vamo lá, gente. Começando aqui. Ai, deixa eu só. Ai, deixa eu só. É. Explica pra onde tem um monte de tropas de BSAA aqui. Precisamos sair do país sem a atenção de qualquer parte. É, ou seja, os bichos que a gente enfrentou são chamados de diabo. Que são armas biológicas que a BSAA tá combatendo. A BSAA é a galera que combate as armas biológicas. Tipo assim, a BSAA é a galerinha do bem. Entendeu? Eu não quero ver ninguém. Tipo, ah, fulano é do bem. A BSAA é tipo, os soldados do Chris, Pias, essa galera toda. Entendeu? Sure. É. Vamo lá. Ai, meu negocinho é verde. Peraí, eu não tenho balas. Peraí. Eu que tenho. Então, é porque como tá no início da campanha, a gente carrega meio hit. Tipo assim. Não magicamente carregou as armas da última campanha. A gente não tem muita coisa mesmo não. Não, a gente não traz. Tipo assim, o que a gente traz da outra campanha, o New Game Plus, é as habilidades. Ok. Que a gente tá equipado no negócio de, acho que é dropar mais itens, nossa defesa, e acho que de se libertar com mais facilidade, se não me engano. A gente faz três coisas que a gente colocou. Isso. Então, aí o pau já tá comendo. Senhor. Mas não tem bala, gente. Então, tchau. Pois é, a gente tá assim, meio cagado. Então, foda. Que bom negocinho. Que negocinho. Ah, apareceu. O meu Duny apareceu. Aqui não tem muito o que fazer. É, tipo assim, desce aí e tá loucaço. Juavo. Não, vamos. Vamos, vamos. O jeito que eles falam engraçados. Você não pensou em levar uma muda de roupa? É, minha filha, as calcinhas vai ter que ficar suja mesmo. Eu tenho que tirar de roupa, gente! Sai, filho. Eu, hein. Os caras louca. Acho que tem como a gente bater nessa galera. É, tipo assim, não tem nem porquê. Ai. Não tem nem porquê a gente. É, pô. Tipo assim, a gente tá no meio de uma galinha de papai. É só a gente sair, tipo, correndo muito louco. É só a gente sair, tipo, correndo muito louco. É pra cá? É pra cá. Ele é o nosso melhor amigo. Sim. Morreu. Serio! Nenhum protagonista de Resident Evil. Acho que ele ganhou. Aqui, ó. Já tem... Munição. Você tá comigo? Acho que você não tá comigo. Vou pegar a munição então. Depois, se você precisar, eu te passo. Jesus. Eu vou morrer no prólogo! Ah, se você... Cair, tem como você apertar X rapidão pra levantar rápido. Entendeu? Eu comi um tanto de balinha, não devo ter certeza. Entendeu como eu falei? Entendi. Ok. Sim, tipo, economiza as vidas. É importante. É porque achei que ia morrer. Tudo bem. Tudo bem. Primeiro, primeiro. Eu quero 200 mil na frente. Outro 200 mil na frente. Outro B.O.W. Essas são extras. Um grande adicional. Cada. Eu não estou aqui para contratar você. Por que você está aqui? Você está aqui? Você é o sangue. O que? Você é o Red Cross ou algo? Não, escuta. Aquelas coisas que nos atacaram. Eles foram todos expostos a um novo vírus. chamado o C-Virus. A mesma estrada que você só tomou uma dose. Isso não te afetou porque você tem os antivírus. Ah, ok. Agora nós estamos correndo contra um ataque bioterrorista global e precisamos de uma vacina ontem. Ou seja, antes dos ataques da China isso já estava rolando. Nós precisamos você. Mas como que ele tem os anticorpos? Você precisa de seu sangue. Se ele nunca foi exposto? Ou ele já foi exposto? Lembra de quem ele? Ele é filho de quem? Eu não lembro. Ele é filho de quem? Não, calma. Pensa um pouquinho assim. Foi tipo o maior plot da campanha passada. Da ida? Ele é filho da ida? Não. Eu não lembro. O Esker. Ah, é verdade. Ele é filho do Esker. 50 milhões de do... Ah, gata. Não é besta nem nada. Entendeu? Quer meu sangue? 50 milhões de doleta. Certíssimo. É pro governo americano, né filho? Então... Mas não tem nem plano de saúde e agora quer meu sangue? Que que é isso? Pois é, vou meter a mão mesmo. Mas o Jake... Deixa eu ver. Eu posso explicar isso? Acho que eu posso explicar isso, gente. O Jake, ele é filho do Esker. O Esker, ele se injetou com uma caralhada de vida. O Esker, ele era tipo um super mutante. Hum. O Esker, na verdade, tadinho. Quando ele era criança, ele fez parte dos experimentos da Umbrella. Ele foi sequestrado quando criança. Ele e a irmã dele, que chama Alex Wesker. Acho que é Alex Wesker. Os dois passaram por experimentos. E eles foram, tipo assim, duas das poucas crianças que sobreviveram ao vírus. Meu Deus. Então eles se tornaram, tipo, super humanos. O que que acontece com esses jogos que, tipo... Você vai experimentar em criança? Porque eles nunca dão errado, né? Pois é. Ai, socorro! Eu fui burro, né? Vou fazer um pisão na sua mão. Mas quando você cai, tipo, nem dá dano. Só... É só susto. Mas, ou seja, o Esker, ele já tinha, tipo, vírus pra caralho no corpo dele. E aí, ele teve um filho e passou. Entendeu? Então, tipo, o Jake, ele já... O Jake já é meio que super humano. Entendi. Você vai reparar isso no moveset dele. É como eles estão esperando. Nós vamos ter que disparar o caminho fora. Entendido. Nós não temos uma escolha agora. Vambora, já. Pegar essa dondoca. Oh, meu Deus. Você vai ver que o Jake, ele consegue, tipo, meter porrada na galera. Muito mais que os protagonistas fazem, tipo, normalmente. Ok, já tem um ervite aqui. Quer que eu te passe a servinha? Eu não. Mas, tadinho. Eu vou te passar porque você tá com pouca. Eu gastei as minhas caldas. Você gastou as suas. Eu já passo a erro. Sai. Sai. Tamo. Vou pegar a munição. Beleza. Se eu não me engano... Sai. Amo. Eu não lembro. Deixa eu ver se eu tenho que fazer alguma coisa. Ah, você tem que vir aqui por cima, viu? Você desce as escadas, mas você tem que ir lá pra cima. Ah, tá. Sobe as escadas. Você vai ver que tem um pau. Você vai pegar e vai girar loucamente nele, assim. Ah. Essa é o gameplay diferenciado. Sim. Rodar no pau. Aham. Entendi. É a especialidade do Jake. Ginasta. Oh, meu Deus. Ele pode disparar, não. Ele é meio louco. Não. Não. Ela está começando a sentir como trabalho. Ops. Beleza. Ah, tá. Eu vi onde eu tenho que ir. Se você vier uma escada aí pra você tacar pra mim, senhora. Acho que tá atrás de você. Essa aí, ó. Não. Vem pra cá. Aí. Ah, tá. Não. Eu acho que pra trás. Ah, entendi. Ops. Aperta ali um. Acho que é mais fácil. Isso. Ops. Então. Continua seguindo aí. Você correu. Deitai, né? Nisso? É uma escada lá em cima. Eu acho que tem que subir ali. Uhum. O que você está esperando? Pega aí as caixas. Eu vejo como um acrobata de circo para você? Eu vou encontrar outra maneira. Apenas não me derrubar. Não me derrubar até eu ganhar meu dinheiro. Você é uma palhaça pra você? Eu posso ajudar aqui, ó. Agora eu entendi. Ah, não. Não era escada. É só, tipo, puxar. Ah, tá. É porque tinha uma escada ali. Quer dizer, eu achava que tinha... SOME daqui. Pera aí que eu já tô indo. Dê-me uma mão. Ei, sim. Sherry, no caso... Já tá ali. Obrigado. Isso. Muito bom. Aí virou para ela e falou assim... São do circo do sol é igual a você? Bora. Ah, aqui tem que ser rápido. Oh, eu não pulei, não. Ah, tá. Eu tenho que esperar. Ou... Porque eu te passo em outro lugar? Isso, isso. Aqui, ó. Essa escada aqui a gente tava confundindo. Você me passa ela. Ahn... Bonitinha. Toma aí. Muito louco. Eu adoro os cenários desse jogo, gente. Mais uma vez também. Meu Deus. Oi. Oi, tudo bom? Tudo bom? Bora. Adoro pontos de verificação. Parece que o PSA... Gente, medo dessa... Agora. Tem mais de reservatório que você fez. Beleza. Foi? Acho que foi, né? Cheguei, dá uma mãozinha aqui pra mim. Dá uma mãozinha pra mami. E agora... Ah, eu derrubo esse pau aqui, pessoal. Vai lá, malabarista. Vai lá, Cirque du Soleil. Ele é extra, né? Ele é bem extra, né? Tipo assim. Olha o cheiro. Beleza. Nossa, gente, mó separado, né? Por que eu sempre fico nessas partes? Que tipo assim... 500 coisas que eu ia matar. As partes divertidas, as partes divertidas. Meu Deus. Peraí, não é aqui. Ai, 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 ai. Ok. Colete Jake. Tudo bom, bonitinha? Jake! Oh. Ah, já morreu. Se eu não me engano, depois eu te mostro. Vai lá. Ah, é pra colar de volta. Tem como você equipar, tipo, a mão dele pra combate. Tem um trem respirando alto ali em cima. Olha, ó. Ué! Não, filho, mas só vem. Ah, tá. Perdão. Só aperta a bolinha, puxa. Beleza, obrigado. Agora sai correndo mais rápido que você conseguir. O que você acha? Corre ou flávia? Tem muito deles. Eu vou ir com flávia. Sim, flávia. Flávia louquíssima. Meu Deus. Ei! Vem de aí. 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 Tô indo, mulher. Meu Deus do céu. Na parte que você seleciona as armas, tem como você equipar tipo a mão dele. Eu acho. Depois você dá uma olhada. Que tipo, ele mete a porrada assim. Bioshock. Vem de aí. Oh, Deus. Falando equipar a mão. Vamos conhecer o Nemesis desse jogo? Vai dar aquela censuradinha básica. Aí já viu coisa pior nesse jogo. É tipo isso, né? Vamos lá. É uma espécie de tempo. Nós não temos nada. Vai ser bem. Então, tá vendo esse monstrão correndo atrás da gente? Vai ser isso a campanha inteira, tá? Vai ser isso. A campanha inteira. E eu queria estar sendo exagerado igual o Jake. 1kg, DPD. Eu ia falar que era o pai dele, mas o pai dele é o Oscar. O pai dele morreu no jogo anterior. Desculpa, gente. Spoiler, mas sim. Se não assiste a nossa série com a Tia B, né? O que é isso? Uau. Uma coisa que vocês empreendem com o último boss foi... Ninguém morre. Se não for um espírito que formou a Umbrella depois, não vai ser agora que você morrer. Que síndico. Jesus. Ele nem pegou fogo. Mano, esse bicho assim é o capiroto em forma de arma biológica. Corre. Ok. Vamos com o seu plano. Ah, a câmera é assim mesmo? Aham. Delicioso. Nossa, que pânico. É muito bizarro. Olha isso, véi. Corre, 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 corre. Aqui não vai nada. Acho que vai ter uns quick times. Oh, Deus. Sempre tem algo com as mulheres. Ah, é uma fala machista assim. Só pra... Só pra não deixar de ter. Qual é o... Seu otário. É ponto de continuar correndo? Não, é ponto de ficar solta de voo. O que que é essa coisa? Aí você vê o negócio. Ele está nos traindo. Bem, tecnicamente você. Com um triângulo. Isso é seu inventário. Não. Não, o triângulo é inventário. Desculpa. Pera, vai na setinha tipo de lado. Isso aí, ó. Cor pra cor. Entendeu? E tipo, você consegue mirar e... E meter porrada nos bichos, eu acho. Tenta. Vamos testar isso. Cadê? Teste isso aí. Olha lá, tem um bicho ali. Tipo, tenta mirar. Olha lá, tá vendo? Ah, ele é um boxeador. Tipo, ele tem um... Acho que é um outro set de... Isso aqui é as ervas. Aqui, ó. Eu vou te passar a ervicinha. Beleza. Acho que eu... Oh, eu cheguei. Quais. O que? Era pra eu ter aqui, não? Eu... Eu acho que eu não te passei. Eu acho que eu fui burro. Jake! Jake. Ah, perdão. Foi bem. Aí. Vai. Aí. Olha. Apertei. Quer ver? Peraí. Agora... Pronto. Agora eu acho que tá no seu inventário. Hmm... Thank you. É, o outro tinha usado, perdão. Eu sempre confundo esses dois. Tem um negócio aqui também. Beleza. Ah, não. Aquela exploradinha básica. Ok. Gente, já veio aqui, já veio aqui. Ok. Tem coisa pra cá também. Ah, tá. Esse aqui continua. Tem uma escada aqui. Vamos descer essa escada. Opa! Vou descer... Vou descer o cacete nele. Muito bem. Só que é bem melee, né? Sim. É porque eu tô acostumado com uma arma que você tem pelo menos um pouquinho de range. Eu tenho que chegar na cara deles. Ah, tá. Entendi. É, tipo assim. Isso é só uma das opções. Uhum. Caso você queira, tipo, economizar bala. Entendi. Você tem, tipo, um outro setup de melee pra ele. Eu vou treinar agora que a gente tá no início? Sim. Ah, inclusive, pra Cherry eu tenho, tipo, bastão elétrico. Esse era do Resident Evil 5, esse bastão elétrico. Doido. Eu não sei se tem nos outros, eu sei que tem... Eu usava muito assim. E a Helena e o Leon tinha nada. Eles tinham... A Helena tinha a outra pistola, né? A Helena tinha uma... A Helena tinha uma... Buntão dela. Não era pistola. Era uma outra arma que você tinha e eu não tinha. E aí ainda vai ter duas armas. O Leon tinha a faquinha dele. Todo personagem tem uma arma secundária. Ah. E a Daida vai ser? Como você sabe. A Daida vai ser o amigo imaginário dela. E os tits. O peitão dela. Os peitão dela. Ah. Ah. É um pouco mais frio aqui do que fora. Uma arma. Não, não é não. Achei que era. Ahn. Tá. Nossa, eu tô com bastante... Coisa aqui. Bala? Uhum. Granada. Bomba. Oh, Deus. Caramba! Eles nos encontram! Uhum. Oh, shit. Rapidinho. Sai daí, sai daí. Sai daí. Afasta. Afasta, afasta, afasta. Oh, nice. Pode pegar a arma aí. Arma sem munição, né? Beleza. Por tudo que é mais sagrado. Tá vendo que ele tá mandando a gente pra um portão? Uhum. Não vai nesse portão ainda. Ok. Vamos explorar. Vem cá. Tem uma... Tem uma parte aqui em cima. Explode. Você não vai explodir isso com a mão. Pelo amor do universo. Você deu um soco nisso e explode? É um negócio de bomba. De gasolina, de explosivo. Claro que explode. Por todo amor que você tem pela saúde e vida do seu personagem. Não faça isso. Rabão do Jake! Jake! Oh! Equality. Cadê o Jake me ajudando? Por que o Jake tá ferrado? É, eu falei, me segue. O que o Jake fez? Jake me seguiu? Não seguiu. Tá. Não, mas eu acho que eu já terminei de matar os bichos aqui. Aqui tem arma. Eu não sei se tem arma pra você também. Se vai tá apontando pra você que tem. Isso, continua seguindo aí. Isso. Dá uma viradinha. Tem sim, tá mostrando. Oi. Pega ali ó. Mata leão. É Glock, viu? É Glock? Chama a gente. Ah. Magno, Magno. Magno. Entendi, mas tem pouca bala. Sim. Deixa eu assim, lembra o que a gente faz com o Magno, né? Uhum. Use indiscriminadamente. Apenas para boss. Ah, eu uso. Beleza. Acho que tá bom. Só pra dar umas... Nossa, todos os caras que a gente quebra é ponto de experiência. Que ódio. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Ó o que é isso, elogiar. Isso é tipo, isso é pra você usar no online. Tipo assim. Apertei o R1, porque eu sou trouxa. Ah, então tudo bem. Acontece, acontece. Achei que ele ia dar um elogio. Eu achei que ele ia falar assim. Cheryl! Que que você apertou pra aparecer esse menu? Acho que é bolinha. Bolinha? Segurei a bolinha. Ah tá, aqui ó. Apertei a bolinha. 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 Isso é pra você usar no online. Tipo assim. Você estiver jogando pra aleatório. Ah tá. Entendeu? Eu continuo com a galera aleatório. Agora é pra ir pro portão. Ah, tem mais coisa aqui. Tartinho do portão. Tem munição aqui, viu? E acho que tá bom. Pega aí. Isso. Tá preparado? Eu não gosto dessa pergunta. Eu tô preparado. Eu nunca tô preparado. Tá sim. Você tem melee, entendeu? É pro outro lado. Não sei. Só queria ver se tem alguma coisa aqui. Não tem nada. Ah, ok. Ah, não sei. Acho que não. Acho que a gente já deu uma exploradinha. Uma exploradinha nice. erras. É mó. Eu sou uma espelha. Ah, oh. Meu amigo... É por isso que tem mais elefantes aqui? Sim. A gente já pode usar nele, inclusive, agora. Eu não acho que ele vai ser tão�. Ah! Você vai precisar propriamente MOOI. Você vai só ter que sair e ir pra mim, hein? Deixa eu usar. Você não está pegando o Jake! Espero que você tenha esquecido sobre meus 50 milhões de dólares. Beleza. Eu preciso que ele venha até a mim. Vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá. Eu? Não, o... Eu estou falando vem cá pro boss. Ah, tá. Ai, filho da mãe! Vagabunda! Vem! Filho de monha! Vem, vem, vem. Ah lá, ele está atacando em mim. Filho da mãe. Ele sabe dos meus planos. Explode os filhos. Corre, Jake! Ok. Meu plano deu completamente errado. Deixa eu usar a granada de... Negócio nele. Ai, que vagabunda. Nossa, acho que nem funcionou no nada, né? Nossa. Fusei isso aqui no nada. Muito bom. Show. Ai! Nossa, estou sem bala já. Meu Deus! Ele está comigo? Ele está comigo. Ah! Meu Deus! Não! Vagabunda. Levanta! O foda é tipo assim, esse povo todo aqui em volta atirando a gente também. Nossa senhora. Você pode subir, viu, nas coisas. Tipo... Tem escada e tal. Ah, sim. Quando ele sai correndo, tipo, só sai de perto dele. E os zumbis que estão aqui... Zumbis sim, né? Esses... Esses diabos servem pra gente matar e pegar a munição deles. Ahn. Eu sei. É muita coisa. Mas, tipo assim... É. Ai, filho da mãe! Meu Deus do céu! Tem tipo, três pessoas atirando em mim. Ah! Ele me pegou! Putz grila! Ai, 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 ai. Mas acho que eu não morro não. Sai, 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 sai! Ahn. Ahn. Eu acho que foi, tio tio. Ahn. 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 Eu sinto que essa missão vai se mais difícil no momento. Ahn. Mas, pelo menos, você ainda está seguro. O que é que eu usei? Pílulazinha? Tic-tac? Eu também tenho Gente, sabe o que é estar zerado de bala? É, foi difícil Eu também Pode pegar Nossa senhora, sai do tio Sim Tipo, do nada, né? Mangala de gaga O C-virus Ele está sendo usado por uma organização terrorista chamada Neo Umbrella Neo Umbrella Eles querem estudar os antibióticos em seu sangue E eles não se importam se você mora ou mora O que é melhor para ser um mercador? Eu não vou deixar nada acontecer Eu não vou deixar nada acontecer Eu não Não vou deixar nada 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 Na verdade, por que ele tem que estar vivo? É, tipo assim, precisa do sangue dele, entendeu? É, mas os anticorpos vão morrer se a gente estiver vivo, né? E a gente viu na campanha do linda Helena Que quem criou a Umbrella Ada Wong A Ada tipo, ela criou a Umbrella? New Umbrella? O que falaram na campanha do linda Helena foi isso Que Ada criou a New Umbrella Como eu já disse, recapitulando Tudo é culpa dela Eu amo a Sherry já Toda vez Sherry Burke, Segurança Nacional E esse gostosão aí, hein? Você é uma criança de 15 anos Que foi a Claire que salvou ela, gente Que é o irmão da Claire É Ele é uma delícia, esse Chris Sim Sim, ele é um mercenário Mas agora ele está sob a proteção do governo da U.S. Ele não é uma defesa do PSAA Sim, ele é um diabo Sim, ele é um diabo Sim, ele é um criminoso Momento tensão de macho O que é isso? Nada H.Q. para a Alpha Team Reenforcimentos não estão capazes de atender Para a artilera de anti-aircraft Alfa Team Tá preparado? Não Mais uma vez Para a próxima boss fight Aí acabou a sair de uma Olha ali ó A gente acabou de sair de uma e agora tem outra O que é isso? É uma arma biológica Em outras palavras, é um monstrão Não é um monstrão Dica Vamos subir nas casas E ficar em cima Tipo, atirar ele por cima E quando ele tipo, ficar tonto E colocar a mãozona nele assim Dá para escalar na mãozona dele Ele tem que subir no lugar então Uhum O mais chato dessa parte É porque os diabos vão ficar atacando a gente Então vai ter isso Vai ter isso aí os diabos Vai pelo menos... Ah, a gente está junto com os gostosos Vambora Onde que sobe? É... Aí ó Na escada talvez Sim É porque tem vários lugares, não é só um lugar Nosso primeiro torneo está aqui Onde que sobe? Onde que sobe? Cris Eu te dou uma mão Não, não Não Não, não Não, não Não, não Não se preocupe Eu vou me atirar Eu me atirar Você precisa de ajuda É só atirar nele É só atirar nele Basicamente Mas eu estou sem bala Tipo assim Essa parte é... Sobreviva Tipo... Basicamente Estou sem bala Ok Mata diabo Você ganha munição E tem caixa também Ah, você está aqui Tem caixa aqui ó Chega aí Ah lá Tem umas caixas ali Beleza Ah, eu estou cansadita Ali ele Tentar fazer uma coisa Aqui, ele vai colocar a mão na zona dele? Deixa eu ver Ah, mas ele colocou em outro Deixa eu ver Ele coloca a mão aqui dentro Consigo Aí ó Estou escalando ele Vou dar na cara desse maldito Eu estou apanhando aqui de outras coisas Sim Beleza Tem várias... É porque na verdade O... Esses... Esses... Monstros especiais do Resident Evil As especiais do boss fights Não tem só uma maneira de matar Tem tipo N maneiras de matar Dá pra fazer tipo De várias formas Inclusive esses spawn aqui Acho que você pode tipo Sambar neles Ah, sim Eu já... Beleza É porque a Sherry ela não consegue Eu preciso tipo Ficar entrando pelas portinhas Ficar entrando pelas portinhas Ficar entrando pelas portinhas Tem... É munição aqui, viu? Atrás de você Vou fazer tipo assim Eu to aqui em cima E eu to tomando tiro nas costas O tempo inteiro É porque tem bicho aqui ó É os diabos Não, sim Esse aqui é o folle, tipo Sim Aqui ó Aí Subi de novo Acho que só um. Ah, tá. Enquanto isso, você mata o Jalo. Ok. Estou no meio da rua. Se eu não me engano, eu vou fazer uma coisa super legal, que é tipo eletro com a Thyser Beach, com os fios de auto-tensão da rua. Só não lembro como faz isso. Acho que tem que fazer... Hum, tem que mirar ali, ok. Aí, ó, sombe lá nele. Vai nele e aperta R2, ali. Isso. É muito legal fazer isso. Oh, é muito nojento. Arrasou. Tem... Ah, não. Ah, não. Posso parar o macho dele, não. Ah, eu estou atingindo. Eu estou atingindo. Ah, é... Se afasta da bomba. Onde eu vou voltar? No prédio que a gente estava. Ah, é para sair do prédio? É, fica na rua. Fica na rua. Uh. Ah, derreteu. Agora que eu vi. Oh, onde os soldados estiverem indo, você vai atrás, viu? Caraca. Onde estão os soldados? É, acho que é... Dá uma apertada ali, ó. Esses bichos aí, esses NPCs. Seguem eles. Ah, tá, ok. Essa parte é, tipo, bem sururu, assim. E não tem um objetivo, tipo, super concreto. É só, tipo, sobreviver mesmo. Ah, eu estou confuso. E dar suporte para a BSA aí, que está, tipo, colocando arma nos negócios. É bomba, né, na verdade. Ah, tá. Beleza. Gente, eu estou completamente perdido. É isso mesmo. Tipo, vai subindo nos prédios. Tipo, onde tiver gente atirando, você atira de volta. Olha, eu posso fazer isso aqui, ó. Ah, eu estou aqui. Ou pode usar essa arma que eu vou te defender. Use ela aí. É atira em quê? No... Nos diabos que aparecer e... Eu acho que vai ter mais um bichão. Vai tomar no cu. Gente. É meio esquisitinho usar essa arma mesmo. Beleza. Ai, tem outro bicho aqui. Um inferno. Estou colocando charges nas armas anti-aircraftas agora. Vai levar um tempo. Vê se você pode encontrar com algum tempo. Você só precisa de um pouco mais de tempo. Ai, inferno. Ah, é você. É você isso aqui. Ah, tá. Vamos sair daqui, que eu acho que... Ah, ah, ah. Os negócios não estão acontecendo aqui. É, tipo... Quer ver? Me segue. Ah, pode ser aí. Mas eu não vi que dá pra descer aí. Vamos pro prédio da frente? Aí mesmo, onde você está indo. Peraí, tipo assim, a gente vai ser aí. Ok. Sim, eu esqueci. Eu me perdi onde eles estão. Dá pra... Não. Eu genuinamente me perdi onde eles estão. Eu acho que eles estão por aqui. Ou aqui foi onde a gente foi. Ó, tem um trem link aqui. É isso. Vamos pra lá. É esse prédio aí mesmo. Aí. É exatamente aí. Tem um rolê pra fazer aqui embaixo. Deixa eu ver se... Ah, mas não tá aberto ainda. Tá. Ô, inferno. Juro que você for nessa droga desse prédio, eu vou dar um escândalo. Mas é que... Não, mas não tem problema não. A gente não vai morrer não. Relaxa. É só não ficar tão perto da... Uma bomba. Tem outro grande B.O.W. Closing in atingir na sua localização. Aí, ó. Uma B.O.W.? Alfa! O segundo Titan! B.O.W. Biológico, weapon. Ah, não. Eu sei. Perdão. Onde você tá? Eu queria usar as balinhas depois que pô. Eu tô aqui. Tô aqui embaixo. Oi. Eu quero ver se aqui... É então. Eu quero ver se aqui já tá disponível. Eu acho que já... Eles vão abrir aqui agora. É, bom. Bora. Eu sabia que uma hora eles abriam. Eu só não lembrava que horas era. Olha lá. Olha lá. Eu vou soltar aqui. Beleza. Nossa. Tanto NPC que eu tô atirando pessoas erradas. Tinha um NPC agarrado, meu filho. É, irmão. O NPC andando na parede ali. Uh. Nossa, o pezão dele. Que nojo. Uh. Uh. O pezão do bicho. Cruzes. Oh. Nossa, um labirinto. Que suuuper legal. E o R1 tá tipo... É pra cá, né? Eu acho que é pra cá. Se ganha um NPC aqui. Ih, aqui é o que, gente? Ah. Ok. Eu acho que eu segui vocês. Uhum. O melhor pra fazer nessa hora... É, ponto de verificação. É seguir os NPCs. Porque, tipo, eles tão onde o objetivo tá. Acho que agora é meio que, tipo, aquela mesma luta de novo. Uhum. Oh. Que isso? Ah! Morri. Não! Que droga! Meu Deus, achei que eu tinha desviado. Ele ficou no carro? Esse bicho tá com uma Kombi na Sherry, coitada. Meu Deus. É pior que, tipo assim, eu achei que eu tinha desviado. De uma Kombi? Ah, pelo menos foi bem pertinho do ponto de verificação. É, sim. Nossa, isso é um inferno. Opa. Vai cair? Ah, toma. Ó, ele vai botar o bração. Quer ver? Aí, ó. Ui! Sobe. Toma, seu otai! Seu bobão! Nossa, é muito nojento puxar esse negócio, véi. Eu tô bom, porque eu não dava fé pra Sherry. Ela é muito foda. Ela é muito foda. Ela é muito foda. Tem um segredo da Sherry que acho que não foi revelado. Ela tem o T-Virus também. Na verdade, acho que eu comentei. Eu não lembro se eu cheguei a comentar. Você tem algum... Eu acho que ela tem o T-Virus. Então, eu comentei, né? Mas isso... Mas eu não comentei no que isso implica, né? Se liga, ela não pode morrer. Porque ela é um personagem principal. É, além dela ser um personagem principal, o que tem... Pode, ó? Ah, lá, 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 lá. O bichão tá na Kombi. Ok, eu não posso... O que aconteceu isso? Foi muito rápido! Morreu pra Kombi, Jake! Olha, morreu pra Kombi! Do nada, tem uma Kombi na minha cara. O que aconteceu isso comigo? Não, eu tô gostando de tudo de novo? Acho que é só desse Checkpoint. Tipo, sai da sua última parte. É. Acho que eu vou sair daqui. Então, tem uma Kombi na cara. Tem um cara tentando me acertar de snipe. Ai, que que é isso, meu filho? Ah! Meu Deus! Jesus. Otário. Ok. Consigo, por favor. Estou procurando as armas de aeronave agora, mas vai levar um tempo. Vê se você pode encontrar em algum momento. Deixa eu ver se eu consigo fazer um Paranauê. Vai desviando das Kombi enquanto isso. Ah, consegui. Conseguiu? Boa! Dá um Xabal nele aí. Pra nós. Ah! Susto! Inferno! É muito nojento. Oi! O chão todo cagado no chão. Ó, tem duas balas. Eu tô, tipo, com três balas. Ah! Deixa eu te dar uma mão! Vai, dá a mãozinha. Dá a ajudinha. Ajudinha, PSA. Deixa eu voltar aqui pra você. Você levantou com ele? Que foda! Não fui ou não? Alguém... Aí, ó. Sobe no braço dele de novo. Arrasou! Eu tava tentando fazer isso. Não fui eu não. Eu tava tentando contar isso. Tipo assim, foi uma coisa dele. É muito legal, meu filho. Ai, meu Deus. Consigo subir aqui. Consigo, né? Sem Kombis. Sem Kombis. Tá, deixa eu ir para a rua de novo. Ai, 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 ai. Não, 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 não. Vamos ver o que é seu. Yeah. Não, mas você ainda não está fora das ruas. O time do Echo não pode se encontrar até você cuidar da outra BOW. Não, pior que eu tô sim. Meu Deus. Eu tô zerado de arma. Eu também. Ok. Gente, é lindo, bonitinho. Nossa, que susto, bicho. Tudo bom? Vou fazer uma cosquinha gostosa. Não tem arma? Ai, que nojo. Ele se derretendo, olha. Cruz. Muito bom. Deus abençoe o NPC. Porque assim, você vai ter de mim? A gente assim. Ele é super federdidinho. O que você tinha? A gente se parece, o quê? Mas, ó. O Chris olhou pro Jake assim, ele ficou assim, a gente se conhece. Ah, ele ia conhecer o Wesley? Você merece aquele homem? Mas o Chris, ele não sabe dessa informação. Ele nunca viu os olhos. Ele não sabe dessa informação. Mas o óculos ainda é, tipo, louro. Oi? O Jake tá com cabelo curto. É. O Jake não tem cabelo, na verdade, né? Assim, ele tá com balde. É. Tá na maquininha zero ali. Mas, há algo que eu preciso ir por você. O Sr. Mueller solicitou a compensação pela sua cooperação. Uma gratificação. Olha, a Linda realmente falou. Um pouquinho a coisa. Sim, eu não estou brincando. Sim, eu entendo. Eu vou deixar ele saber. Então, você tem um negócio? Lula. Sim, nós temos um negócio. Ela lula. Isso foi fácil. Isso foi fácil. Oh. Por favor, o cara que você está todo chumando com, lá atrás. Ele é um avaladiozinho, gostoso né, eu amo que todos os diálogos desse jogo é, sabe aquele negócio, não esquece, depois a gente fala, agora não, ai meu deus, o que foi isso, o que foi isso, tem munição aqui ó, aqui ele vem o que foi isso 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 tem que se machucar ou ele nos dará eu estou recebendo 50 milhões de munição com uma das suas ruas eu estou zerado de munição eu tenho 7 balas eu tenho 7 balas Não pegue, garoto. É por isso que eu peguei o Big Con. A gente morreu, hein? Acho que a gente tá meio cagado. Socorro. Gente... Tem que fazer o quê? A gente tá sem munição no jogo! Não foi tipo 3 boss fights seguindo na outra. Então assim... Se prepara, viu? Isso não é nada. Oh, Deus. Nossa, eu vou tipo... Deixa eu mudar o modo da minha arma. Você tá gastando muita munição. Oh, meu Deus. Um tiro. 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 Pronto, saiu. Vou dar tipo... Tiro, tiro, tiro. Vamos contar os tiros do fanato. Tiro. 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 Pronto. Vamos deixar ele para quem você está indo! Desculpa. Eu preciso de ela. Desculpa. É só você não ficar... Você tá muito perto. Sai daí. Ok. Você vai ficar tipo assim... Sai, Tonak. Perto. Tem 4 balas. Nossa senhora. Olha, tá aqui atrás. Sai! Tá, agora acabou minhas balas, eu acho. Olha você. Não dou um cara todo mundo aí também. Glória aos NPCs. Ah. Meu Deus. Tem bala no próximo! Tem bala no próximo! Tudo bem seguro. Vem. Onde? Vamos lá. Oh. Eu sou do circo não! Gostou? Todo mundo aí é do circo aparentemente. Oh Deus. Ah! Deixa eu te ajudar. Espera aí. Cadê você? Não. Tô subindo aqui, ó. Eu tava virado. Oh, oh, oh. Tô dando uma pamonha frita ali. Uau! Não tem balas nesse helicóptero. Ah, tem esse aqui, ó. Vem pra cá, vem pra cá. Agora a gente tem que meter bala no Sanagi. Deixa eu levantar. Ah, tem como agachar, ok. Meu Deus. Ok. Meu Deus. É bem de novo. Ué! Pronto. Consegui. Eu carreguei minha arma rapidinha assim. Peguei a munição e soquei na arma assim. Oh, shit. Big time? Acho que sim. Celicóptero? Peguei. Ai, graças a Deus. É uma pessoa só. Segura essa bunda, minha filha. Como se sua vida dependesse. Depende. Miau. Nossa senhora. Rasgou. Ui! No meio do nada. Sociedade na neve. Nice. E com isso, concluímos o caótico... Capítulo 1 da história da Sherry e do Jake. Gente. Começamos. Eu consegui esse e você... Olha, já começamos assim, chutando o mundo, hein? Galera, ó. Se vocês curtiram esse começo de campanha dos dois, louquíssimo. E ó, isso aqui já vai estabelecer o mood pro resto da campanha, viu? Senhor. O que vem a seguir é batata louca, gente. Não esqueça de deixar o like. É muito importante pra gente. Importante pra avaliação do vídeo. Beijos. Obrigado. E a gente se encontra no próximo episódio. Eu fui!